Música Olá para você que nos acompanha nessa edição especial do RDTV Especial porque eu conto com a presença de nada menos que o governador de Mato Grosso, Pedro Taques do PSDB Nesse momento ele vai nos revelar quais foram as impressões do primeiro ano de mandato Assim que a gente pode esperar para 2016 Olá governador e obrigada pela presença aqui na RDTV Olá, muito obrigado pelo convite, quero agradecer a você, ao Romilson e a toda a equipe, a família RD News, RDTV Muito obrigado Governador, vamos falar das primeiras impressões mesmo quando o senhor assumiu a cadeira no executivo estadual Atendeu as expectativas ou o senhor assustou, pegou um governo pior do que imaginava? Olha, eu não sou filho de pai assustado, eu já sabia o que nós encontraríamos Mas é lógico que quando você adentra a administração pública, que você conhece a administração mais Mais em detalhes, mais a miúde, você encontra muitas vezes em gavetas, esqueletos que não eram mostrados O ano de 2015, ao menos para a nossa administração, foi um ano interessante do ponto de vista do aprendizado E também da concretização das políticas públicas Foi um ano difícil, nós falaremos um pouco também sobre o ano de 2016 Que será um pouco mais difícil do que 2015, como nós todos sabemos Mas, apesar de ser realista, eu sou otimista Eu tenho certeza que a nossa administração, que o cidadão, terá concretizadas as políticas públicas que nós todos desejamos Quais são essas políticas públicas, né? Voltadas para a saúde, para a segurança, para a educação Muitas vezes alguns pensam que isso é o básico Mas num período de crise, você tem que fazer o básico, o arroz com feijão Veja que em muitos estados, nem o básico está sendo feito Há um direito constitucional do servidor público Por exemplo, o salário do servidor, que é um direito, não é a favor de nenhuma administração Em muitos estados da federação, estão atrasados Veja Minas Gerais, nesta semana, Minas Gerais está pagando o mês de dezembro E o décimo terceiro do ano passado E nós conseguimos, graças ao trabalho dos secretários E também ao decreto que nós editamos no início de 2015 Decreto esse criticado por muitos, né? Nós conseguimos ultrapassar 2015 Apesar disso, fizemos muito diante da realidade em que encontramos Já vamos falar desse contingenciamento, que foi a palavra de 2015 O senhor também pediu para que todas as secretarias passassem por auditorias Foram encontradas mais irregularidades do que as já apontadas no período da transição? Tem muito mais irregularidades Algumas pessoas morrem de medo de auditoria, não é isso? Algumas pessoas não querem olhar para o passado Mas faz parte de uma administração você olhar sim para o passado Para saber o que você encontrou Veja que desde 1940 O Código de Processo Penal, 41, diz que se você encontrar irregularidade Tem que remeter para o Ministério Público A lei de improbidade administrativa diz isso desde 92 Algumas pessoas se assustam com isso Mas é natural que isso ocorra Encontramos coisas absurdas Por exemplo, o Marcelo Duarte na Secretaria de Infraestrutura Ponte em local onde não existe rio Encontramos ponte em local onde poderia ser feito boeiro celular Só aí economizamos 41 milhões de reais Agora, não adianta nós falarmos em números Só números não adiantam O cidadão precisa saber Esses 41 milhões serão revertidos em quê? O que vai melhorar na vida do seu Adelino lá em Acorizal? Da dona Lourdes lá em Confresa? Do seu José em Sinop? Do seu Pedro lá em Rondonópolis? O que vai melhorar na vida dessas pessoas? O cidadão precisa saber E nós estamos prontos para dizer Tivemos as prisões recentes Relativamente recentes Do ex-governador Svalbard Bosa Dos ex-secretários Marcelo de Curso e Pedro Nadaf Acredita que essas prisões tenham sido apenas a ponta do iceberg Das irregularidades realizadas na gestão passada? Eu não conheço a investigação com detalhes Eu não tenho tempo para ficar vendo a investigação Da polícia, do Ministério Público Aliás, essa não é minha atribuição Muito bem Mas, algo que a imprensa diz Eu leio o RD News Existem outras irregularidades Que com certeza devem aparecer E eu entendo que devam aparecer sim Porque também é um momento de transformação São 27 estados da federação Como nós todos sabemos Se você encontrar autoridades deste quilate presas Você não vai encontrar se procurar Portanto, aqui também é um estado de transformação Outra medida adotada pelo senhor em 2015 Foi a reforma administrativa Nós tivemos um enxugamento de algumas pastas A intersecção de algumas pastas Cultura, esportes, lazer, turismo E também a criação de gabinetes com status de secretaria Foi realmente necessária essa reforma administrativa? Porque algumas pessoas criticaram Na democracia tudo pode ser criticado Eu defendo críticas Para que nós possamos até melhorar As críticas, elas são salutares Eu tenho que ter paciência, paciência, paciência Para que eu possa, muitas vezes, ler críticas Que são absolutamente infundadas Mas respeitar essas críticas Hoje o estado Ele não pode ser tão muito braço nem perna Somente O estado tem que ser mais cerebral Mais estratégico É isso que nós estamos buscando fazer Veja que nós reduzimos o número de cargos comissionados Precisamos reduzir mais Eu reconheço isso E vamos fazer no decorrer deste ano, sim Porque a crise já faz com que O limite matogrossense na lei de responsabilidade fiscal Esteja acima e precisamos diminuir Um pouco o gasto com o pessoal Agora, os gabinetes, eles são enxutos Eles não são verticalizados Por exemplo, a Secretaria da Educação Se você for lá no distrito de Guariba No município de Couliza Você tem a Secretaria da Educação Se você for em Sinop, tem o DETRAN Se você for em qualquer distrito do estado de Mato Grosso Existe a Polícia Militar Os gabinetes, não Os gabinetes, eles são mais estratégicos Mais de pensar políticas para o futuro São mais horizontais Um gabinete com 10 pessoas Pensa estrategicamente Portanto, a criação desses gabinetes Teve esta vocação Que é pensar estrategicamente o estado de Mato Grosso E diminuir o tamanho da máquina O estado, ele, eu defendo Não o estado mínimo Como se pregava em um determinado momento No chamado consenso de Washington Lá na década de 80 Não é isso Eu defendo que o estado seja mais estratégico E deixar a iniciativa privada fazer o que pode ser feito Falando em gabinetes Vamos falar do gabinete da transparência Porque logo no início Quando o senhor determinou a criação dele Algumas pessoas criticaram A existência desse gabinete De modo que fosse só para empregar A sua companheira de partido Adriana Vandoni Como o senhor rebateu essas críticas Eu não preciso rebater essas críticas Que as críticas devem ter sido feitas Por quem a Adriana Vandoni denunciou É uma competente A secretária do gabinete Vem fazendo um trabalho Que já desperta A atenção de outros estados Da federação Agora, só quem tem medo da luz É quem está fazendo coisa errada Ou, muitas vezes Você responsabiliza outros Por infortunios ocorridos na sua vida Portanto, o gabinete de transparência Tem feito um belíssimo trabalho Quero cumprimentar a Adriana Vandoni E a sua gigantesca equipe Que não passa de 10 pessoas Vamos falar de outra medida Adotada pelo governo do estado Que a palavra de 2015 Foi contingenciamento E o secretário de planejamento Esteve aqui, o Marco Marrafon E falou que em 2016 A gente também deve fechar a torneira É isso mesmo? Sim, é isso mesmo Mas nós não podemos gastar O que nós não temos A ideia é que possamos fazer Do orçamento, não uma peça de ficção E o secretário Marrafon Está trabalhando nisso O orçamento significa Eu tenho isso de receita Eu vou gastar isso Nas despesas Se ultrapassar Tem alguma coisa errada Aí você precisa cortar gastos Nós fizemos isso Em todas as secretarias Nós temos Vamos apresentar A sociedade matogrossense Um instrumento Chamado observatório de gestão Observatório governamental A toda imprensa será chamada Nesse instrumento Chamado observatório de gestão Existem vários aplicativos Para que nós possamos fazer O controle do Estado Ali nós temos sistemas interligados Como é o caso do Mira Como é o caso do FIPLAN Para que nós tenhamos a noção Do que está sendo economizado Vamos ali ter o economisódromo Quanto economizamos E o que nós fizemos com isso Que foi economizado Veja Existe um impostódromo É isso aí Nós queremos saber quanto economizar De que adianta eu economizar 41 milhões de reais em ponte Onde isso foi aplicado Eu preciso saber O Estado não serve para guardar dinheiro O Estado não é banco O lucro do Estado É a concretização de políticas públicas Saúde, educação, segurança, estradas Bem-estar Viver bem Esta é a função do Estado O Estado não precisa saber Onde o dinheiro foi Daí ali nós teremos isso quantificado Ano passado nós economizamos De forma linear Quase 36% Em relação ao ano de 2014 Isso foi quanto? Isso beira Isto beira A 300, 350 milhões Nós temos isso Vai se quantificar O que foi economizado Diante das despesas Que são necessárias É a despesas imprescindíveis Isso será quantificado E mostrado ao cidadão Teremos então em 2016 Mesmo com esse pontual contingenciamento Investimentos feitos de forma mais eficiente Veja que o contingenciamento Ele se dá em todas as áreas Agora eu não posso permitir Que falte remédio Na farmácia de alto custo Aí não existe contingenciamento Saúde, segurança, polícia Precisa circular Eu não posso permitir Que falte combustível Para a polícia militar Para fazer as ações preventivas E as ações ostensivas Cabe ao governador E ao seu secretariado A equipe econômica Buscar este equilíbrio Esta prudência Corte de servidores Também foi uma medida Adotada em 2015 Foi julgamento para tudo Quanto é lado, né governador Algumas pessoas criticaram A quantidade de exonerações Porque parecia um equilíbrio Frente às nomeações Houve mesmo isso? Algumas pessoas vão criticar tudo Aliás é papel da oposição Fazer oposição Eu quando era senador Eu era oposição Um senador independente Criticava o que tinha para criticar Agora muitas vezes As pessoas criticam Porque tem um sentimento interior Que só Freud explica Porque elas justificam Tudo de mal Que aconteceu na sua vida A este governador A minha Ao meu passado Então eu não tenho Eu tenho que aceitar Essas críticas Que fazem parte da democracia E aceitar e rebater Conforme determina A constituição Para isso Nós temos um competente Secretário de comunicação Que vai mostrar ao cidadão A verdade Além disso Tivemos dívidas herdadas Governador E tem uma situação Junta Inclusive ao governo federal De renegociação As moratórias Como vão ficar Em relação a isso Em 2016 São duas coisas Que precisam Ser aqui separadas A primeira delas É a mudança Do indexador Da dívida Dos estados Com a União Federal Eu fui um dos senadores Que votou Lá no Congresso Nacional Defendeu isso No Senado A mudança Do indexador O que é isso aí A União Fez uma renegociação Das dívidas Dos estados Lá em 98 Ainda Na administração Dante de Oliveira Era secretário de fazenda O Walter Albano Ele tem um livro Que trata disso Walter Albano Conselheiro do Tribunal de Contas Tem um livro Que explica essa renegociação Em 98 Mas só que o índice Que calcula a dívida Ela é um índice Que faz com que os estados Paguem todos os anos Os chamados encargos Da dívida Mas nunca essa dívida Vence mais ou menos Como cartão de crédito E cheque especial O senhor A senhora que está nos assistindo Sabe que você começa A dever no cartão No cartão de crédito No cheque especial Pagando o mínimo Vai pagando o mínimo Isso vai crescendo Igual uma bola de neve Mais ou menos isso Que ocorreu com os estados Os estados pagaram Um determinado percentual E a dívida só aumentou Lá no senado Nós discutimos isso E foi aprovada uma lei E a presidente Regulamentou Agora no dia 30 29 ou 30 De dezembro De 2015 Agora há pouco tempo Regulamentou esta lei Daí nós tivemos que apresentar Um projeto Assembleia Legislativa Este projeto Assembleia Legislativa Eu agradeço aos deputados Que aprovaram este projeto E outros Na convocação Na extraordinária Da Assembleia Eu quero agradecer Ontem eu liguei Para os deputados Agradecendo aos deputados Por entenderem este momento Que o Brasil e Mato Grosso passam Aprovamos também O CPF da cultura Aprovamos o IMAC A criação do IMAC Esse projeto Esse projeto foi aprovado E agora nós podemos negociar Com a União Sobre a mudança dos indicadores Este é o primeiro ponto O segundo ponto É Alguns governadores No encontro do Brasil Central Que é um fórum de governadores Já teve uma reunião aqui Defendemos a moratória Da dívida dos estados Com a União O que é isso? A União poderia estabelecer Um lapso temporal Um prazo Um tempo Uma moratória Que os estados Não precisariam pagar A ela A União Federal Quem sabe 3 anos Sem pagar nada Porque os estados Estão em crise Como nós fizemos referência aqui Isso está sendo discutido Ainda entre os governadores Nós teremos uma reunião De todos os governadores Do Brasil Agora No início de fevereiro Já houve uma No dia 7 8 de janeiro 6 de janeiro Me parece Mas só 10 ou 11 Governadores compareceram Mas no início de fevereiro Aí discutiremos isso também Isso é um ponto Mas por que? Os estados serão caloteiros? Não é isso A União deve Só para o estado de Mato Grosso Do FEX Quase 1 bilhão de reais 500 milhões Do FEX de 2015 Porque o que nós recebemos Em 4 parcelas FEX de 2014 E também o FEX de 2016 Que deveria ser pago Ou deverá ser pago No mês de fevereiro Sobre o FEX Eu tenho lido algumas coisas E ouvido algumas coisas absurdas O FEX não é só do estado de Mato Grosso O FEX A maioria dos estados possui Não todos É um fundo de exportação Depende do volume de exportação Que E dos produtos desonerados Pela lei Candir Isso é importante que se diga 1 bilhão e 900 milhões É o total deste fundo É um fundo de exportação Mato Grosso recebe Minas Gerais recebe Pará recebe Estes são os três estados Que mais recebe Percentualmente Deste 1 bilhão e 900 milhões Então Não é só Mato Grosso não Imagine O governo do PT Lá de Minas Gerais O Fernando Pimentel Ele também não recebeu Então algumas pessoas dizem Que isso é Porque Mato Grosso Tem um governador do PSDB Isso é conversa fiada É pessoas que querem enganar o cidadão Falando ainda em dívida Quanto Mato Grosso deve Tanto para a União Quanto das dívidas herdadas Pela gestão passada Vamos lá Mato Grosso deve Mais ou menos 6 bilhões e 500 milhões Depende Da natureza da dívida Esse número pode variar Uma parte desse Foi dolarizado Com o Banco Off América Que foi um absurdo Feito pela administração passada Sem um instrumento de garantia Para a chamada variação cambial O dólar subiu muito Imagine a senhora Tem uma dívida Com o seu vizinho E aí o seu vizinho Diz assim Olha Vamos fazer essa dívida em dólar Isso só é possível De acordo com o que está na lei Senão pode até ser crime E o dólar sobe Para comprar um dólar Você precisa de 4 reais A dívida é multiplicada por 4 Nós temos o pagamento A ser feito dia 9 de março E isso aumentou muito Foi mais uma irresponsabilidade Da administração passada Existem outras dívidas Existem restos a pagar ainda Da administração passada Que nós estamos estabelecendo Critérios para que isso seja saudado 2016 Quais são as expectativas Governador em meio a crise Mas que o governo Vai trabalhar com o orçamento Conforme o seu planejamento Sim Me permita ainda Nesse quesito aqui Dívida Me permita Nós tínhamos atrasado Com os municípios Repasse da saúde O Estado repassa Para os municípios Um percentual Daquilo que o município Gasta na chamada Atenção básica Atenção primária O Estado repassa também Para que os municípios Possam tratar Da média complexidade Isto era atrasado Na administração passada A nossa administração Colocou isso em dia Atrasos Pagamentos de 2013 2014 Nós colocamos isso em dia E também Fizemos o repasse Aos municípios Dos recursos Do FETAB Em 2015 Que isto chega A mais ou menos 251 milhões De reais Repito 251 milhões De reais Isto daqui É dinheiro Que circula No município Para as rodovias Estaduais Não pavimentadas E nós aprovamos Um novo FETAB Um novo fundo E poderíamos falar Um pouco dele Já vamos falar Daqui a pouquinho Expectativas em meio A crise Sim, a expectativa É prudência Mas otimismo Nós Eu tenho conversado Com os segmentos Conversado com os servidores Do dia 23 De dezembro De 2015 Portanto As vésperas Do Natal Até semana passada Nós já nos reunimos Com os servidores Me parece Cinco vezes A nossa administração Eu me reuni uma vez Com os servidores Porque nós queremos Ouvir os servidores Eu quero Buscar No histórico De Mato Grosso Qual administração Se reuniu tanto Com os servidores Num período De 15 dias Porque a crise Ela não é Do estado de Mato Grosso É uma crise Brasileira Ocasionada Por A condutas Ocasionada Por atos Absolutamente Incompetentes Que foram praticados No passado E agora A repercussão Está se dando Nesse instante O fato De ter o planejamento Próprio E não ter dado Planejamentos Facilita Sim Facilita Porque nós Estabelecemos Os gastos Do estado A receita Como algo A que possa ser Factível Que possa ser Feito Agora Nós sabemos Que existe A sazonalidade Janeiro, fevereiro e março Existe uma queda Da arrecadação Porque o cidadão Compra menos E aí As lojas Os estabelecimentos Vendem menos E pagam menos tributos Porque em janeiro, fevereiro e março Tem muitos impostos IPVA Nós temos compra de material Para as crianças Irem na escola A matrícula Então cai as vendas E o estado arrecada menos E também A crise Ela é Apesar de um planejamento estratégico Apesar de você Estabelecer Em tese Quanto você vai arrecadar Até o mês de dezembro Você não tem Uma bola de cristal Para saber Como se dará Assim A repercussão Da crise política Da crise moral Ética e econômica Na vida do cidadão Certo Governador A gente encerra Essa primeira parte Da entrevista Ok E você continue Com a gente Nos acompanhando Para a segunda parte Da entrevista Com o governador De Mato Grosso Pedro Taques Do PSDB Continue com a gente No portal RD News No endereço RDnews.com.br Barra RDTV Até a próxima